Yo, meu chapa! Tudo bem com você? E aí, curtiu essa introdução híbrida que eu criei pra esse canal? Bom, não garanto nada que essa vai ser a introdução desse canal não, tá? Mas enfim, eu tô editando aqui um vídeo nesse exato momento, é um vídeo longo pra caramba, é um vídeo que vai demorar 30 minutos pra ser renderizado, e cara, enquanto tá passando esse tempo, eu resolvi gravar uma atualização aqui pra vocês, né? Porque como vocês sabem, eu sou o fofoqueiro de plantão aqui da comunidade de canais de comentário, e eu resolvi fazer um vídeo aqui de fofoca pra vocês, enquanto eu não tenho nada pra fazer. Então, vamos lá! Chegou ao fim a história do Forbit, finalmente terminou essa história, né? Que já tava se estendendo bastante essa novela, e eu acho que, sendo bem sincero pra vocês, foi o melhor final possível para o Forbit especificamente, tá? Eu vi que muitos canais tão falando em cima, tão falando um monte de porcaria, tão sendo haters, tão ofendendo pessoas, tão xingando pessoas que não tem nada a ver, até eu fui xingado, cara, do nada, assim, teve gente me xingando aí, não tem nada a ver com essa história, cara, só fiz um vídeo pra comentar. E eu acho interessante, né, que a galera gosta de dar opinião, mas não gosta de ouvir a opinião das outras pessoas. E quando você tem uma opinião divergente, as pessoas te atacam, te destroem. Elas não vêm falar do que você falou, elas não vêm criticar o que você comentou, elas vêm te atacar pessoalmente. Elas vão falar que você é gordo, que você tem voz ruim, que você joga League of Legends, etc, etc e tals. E cara, não tô nem aí pra essas pessoas, eu tô aqui pra dar a minha opinião, e pra falar sobre o lado certo, pelo menos da minha visão, tá? Não existe só um lado certo, eu acho, tem várias formas de você chegar à coisa correta. Eu sei que muitos de vocês discordam das coisas que estão acontecendo, ou das coisas que eu digo, e eu sinto que é isso que tem que acontecer mesmo. Vocês estão livres pra comentar o que vocês acharem pertinente, ou fazer vídeos, ou tudo mais, porque todo mundo é livre pra falar o que quiser. Agora, o que as pessoas não são livres pra fazer é atacar pessoas gratuitamente, que nem o caso do Farbit, né? E eu vejo muitas pessoas falando, nesse caso do Farbit, que ah, o Farbit, ele não fez nada demais, ele foi enganado lá pelo Roy, pronto, foi banido, tomou processo por causa disso, né? Não, gente, o Farbit não tava fazendo isso, ele tava brincando com o nazismo, ele tava fazendo vários vídeos, xingando pessoas aleatoriamente, não era só o Pablo Castro, teve várias outras pessoas que apareceram nos vídeos do Farbit, várias pessoas já não gostavam mais do canal dele por causa disso, inclusive. E, cara, além disso tudo, além de todas essas tretas, o Farbit ainda postava gore, que, na minha opinião, é a coisa pior aí, saca? Uma pessoa de 14, 15 anos não tem que ter acesso a gore, não tem que ter gore lá no PC, saca? Não tem que ficar postando foto de pessoas dilaceradas pras outras pessoas, saca? Isso é muito triste, cara, isso é uma coisa horrível, mano, sem brincadeira. E, bom, a questão é, tipo, como foi que isso se resolveu? O Pablo Castro, ele deu uma nova opção pro Farbit, que, no caso, seria ele manter o canal dele, só que ele não fazer mais esse conteúdo tóxico, né? O Pablo, ele viu o vídeo do Farbit chorando e falou, então faz o seguinte, pega, priva todos os vídeos que você tem, eu não vou te processar, não vai dar nada a isso, só que você não vai fazer mais esse tipo de conteúdo atacando outras pessoas gratuitamente. Só que, bom, tava tudo resolvido até aí, só que a mãe do Farbit ficou sabendo dessa situação toda, e eu acho que era isso que tinha que ter acontecido desde o princípio, cara. Eu acho que a mãe dele devia ter chegado junto já no começo, ela devia ter comentado sobre isso, ela devia ter visto o que o filho dela tava fazendo na internet, saca? Porque condiz a ela educar o filho, né, cara? E, sendo bem sincera, uma criança de 15 anos fazendo as coisas que o Farbit tava fazendo, mano, tipo, o que futuro que ele ia ter? Com 18 anos, o que ele poderia estar fazendo, saca? Ele poderia estar fazendo coisas muito piores, mano, sem contar que ele já tava afetando negativamente a vida de pessoas, como no caso do Pablo, né? Que o Farbit chegou e meteu o louco, começou a falar que ele tava incentivando a galera a se matar, tipo, do nada, saca? Então, obviamente, isso ia dar uma treta muito grande pro lado do Pablo, e é uma questão mais de escalonamento do próprio Farbit, né? Porque ele já tava testando os limites das pessoas há muito tempo, e aí ele foi testando cada vez mais, chegando a níveis cada vez maiores, até chegar no ponto de, realmente, né, receber um processo. Se não fosse o Pablo, eu acho que ia ser outra pessoa no futuro. Eu vejo várias pessoas que tão esquecendo esse pedaço, né, que o Farbit tinha uma criança de 15 anos, e que ele precisava ter o apoio da mãe desde o começo. Eu também não acho que é certo que o Pablo fique, por exemplo, falando nas redes sociais e pressionando o garoto da forma que foi, saca? Eu acho que poderia ter sido resolvido em off, tranquilamente, mas, pelo menos, né, a mãe dele soube disso, ligou pro Pablo, o Pablo conversou com ela por um bom tempo, eu acho que o Pablo conseguiu expressar bem tudo que tava acontecendo. Ela disse que ela já tinha proibido ele fazer esse tipo de conteúdo, né, teve uma história aí que o Farbit já tinha tido uma treta assim, que as pessoas também cobraram a mãe dele, e que ele tava chorando e coisas do tipo, e eu acho que a mãe dele deve ter proibido ele nessa época, só que aí não deu em nada, né, e aí ela não deve ter checado o que ele tava fazendo na internet, mas dessa vez parece que ela deletou o canal dele, saca? E, cara, tipo, muita gente falando, ah, mas ele se esforçou tanto pra fazer o canal chegar a tanto inscritos, coisas do tipo. Pro alcance do Farbit, eu acho que ele não tava tendo bons inscritos, ele tava tendo pessoas tóxicas, inclusive, pra você ver que coisa, né, algum tempo atrás eu fiz um vídeo de um streamer de League of Legends, que ele tomou um remédio e ele acabou tendo algumas coisas, alguns surtos, né, e no caso ele tava fazendo live, tendo esse surto e as pessoas tavam assistindo ele pra ver ele morrer, sem brincos, as pessoas tavam esperando o cara ter um treco ali e cair morto no lugar, saca? E no caso, a mesma coisa que tava acontecendo com o Farbit, tinha várias pessoas lá no canal dele, falando que ele tinha que se ferrar, xingando ele e coisas do tipo, que é justamente as coisas que ele já fazia, entendeu? Então, pra um canal que passa tanta toxicidade, ele não tá construindo um público, ele tá construindo várias pessoas tóxicas que vão destruir a vida dele, inclusive eu fiquei sabendo, né, depois disso, que o Luiz, cara, ele tava se sentindo preso a esse público também, que ele faz esse conteúdo, mas ele não gosta de fazer esse conteúdo, ele faz porque ele sente que ele tem que fazer, e tipo, what the fuck? Então, isso é o pior possível, porque essas pessoas, além de serem doentes, né, sociopatas, pessoas que têm 20, 30 anos de idade, estão em cima de um garoto falando sobre um monte de teoria da conspiração, coisa pesada, acabando com o garoto, e o garoto tendo que falar coisas tóxicas, porque ele acha que ele tem que responder a essas pessoas de alguma forma, sabe? E, tipo, se isso tá acontecendo com o Luiz, cara, tipo, abandona, mano, sai dessa daí, mano. O canal do YouTube que vocês têm é um canal muito pequeno, mano, tipo, você constrói um canal desse rapidinho, é só você fazer as coisas direito, é só você fazer as coisas positivamente, é só você engajar positivamente as pessoas. Tem muitos canais que crescem rápido na plataforma. Então, não tem nem, não tem sentido vocês pegarem e se sentirem presos aí. Isso é muito, é tipo, uma coisa que limita demais vocês e que faz mal pra vocês, porque vocês estão desenvolvendo a personalidade de vocês, sabe? Então, eu acho que a mãe do Forbit ter entrado no meio, ter, tipo, falado com ele, eu espero que ele consiga conversar com ela, que ela entenda o lado dele, que ele consiga ver as coisas de uma forma mais positiva, inclusive, né, que ele tenha visto, né, que as ações dele têm reações, eu acho que os adolescentes têm dificuldade de ver isso, né, que se você faz uma coisa, essa coisa pode trazer uma reação pra você, sabe? E tipo, no caso do Forbit, cara, não tem como defender o que ele tava fazendo, saca? Eu não consigo entrar na minha cabeça que tem pessoas passando pano pra ele, saca? Passando pano pro que ele tava fazendo. E o pior de tudo, é que isso não tá fazendo mal só pro Forbit, mas pra comunidade inteira, sabe? Pensa só, mano, olha só o nível, se o Forbit e o Luiz, eles comentaram aí em um chat privado que eles sentem reféns dessa comunidade tóxica, o que que eles tão se tornando, entendeu? Eles são crianças, mano, crianças com pastas de gore e coisa do tipo, mano, falando de Hitler e de nazis o tempo inteiro, tipo, what the fuck, saca? Quando eu tinha 15 anos eu tava brincando, não tava fazendo esse tipo de coisa, saca? Eu acho que é isso, a gente não pode se perder nesses pontos. A internet, ela pode ser muito danosa pras pessoas, saca? E querendo ou não, tipo, eu vejo muitas pessoas criticando o Pablito e falando mal deles, e eu acho que isso se tornou não uma questão de o que é certo e o que é errado, mas é que, tipo, o Pablito falou algo, então eu tô contra o Pablito automaticamente, saca? E dane-se quem tá no meio da história. Dane-se se o garoto tem 15 anos e a mãe dele precisa ver o que ele tá fazendo, a mãe dele precisa chegar até ele. Lembrando que essa história toda começou assim, né? Que o Pablito queria chegar até a mãe do 4Bit pra falar as coisas que estavam acontecendo. Então a ideia do processo é justamente, né? Pra ter os dados dele pra falar com ela. Não necessariamente pegar e processar de fato o garoto, saca? E, cara, tipo, sendo bem sincero, entre ser processado, dele estar sozinho e continuar com essas pessoas envenenando ele, eu prefiro muito mais esse final, porque pelo menos ele ficou perto da mãe dele, saca? E eu espero que ele não fique sendo envenenado por essas pessoas tóxicas que estão ao redor dele agora, né? Ainda mais agora, porque tem várias pessoas levantando teoria da conspiração, um monte de coisa, e vão ficar passando essa ideia de vítima, 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 mas é aquilo, né? Como que o cara pode ser vítima se ele tava atacando em primeiro lugar, sabe? Eu acho interessante como as pessoas viram rápido a mesa, sabe? Você tá numa situação, você tá criticando a pessoa, xingando a pessoa, sexualizando a pessoa, e aí você começa a imputar crime pra essa pessoa também, sendo que ela não fez, e aí depois você é punido, e aí fica a cara do Pikachu, né? Nossa, eu estou sendo vítima aqui de um abuso que as pessoas estão fazendo comigo, sabe? Isso é extremamente perturbador, mano, ainda mais pra uma criança de 15 anos, saca? Eu realmente não gosto da ideia de ele ter passado pelo abuso, ou melhor, da pressão que ele recebeu, mas é aquilo, né, cara? Tipo, algo precisava mudar, algo precisava tirar ele disso, e agora ele tá fora, pelo menos ele conseguiu o final melhor aí, na minha opinião, mas, de qualquer maneira, essa é a minha opinião. Você pode discordar da minha opinião livremente, tá? Não tem problema nenhum, não me importa o que você pegue e fale, nada, realmente, você tá fazendo merda aí, eu não tenho problema com isso, agora, o meu problema é as pessoas pegarem e começarem a me atacar, e me xingar, falar mal de mim, sendo que, tipo, sei lá, mano, qual é o sentido de vir me ofender, por causa que eu falei que o Farbeet tinha que ficar próximo à mãe dele, saca? Que ele tinha que sair da internet, porque a internet não tava sendo positiva pra ele, saca? Não entendo muito isso, e, novamente, o Dark aí falando saca toda hora, né, virou o novo vício aqui do canal, suei. Bom, terminou aqui o meu renderização, então, esse vai ser o vídeo da madrugada de hoje, e eu espero que você esteja animado pra assistir amanhã, um vídeo bem longo, falando sobre um tema bem interessante. Beijo, e a gente se vê depois.